Música Música Hoje eu tô na pista Pronto pro caô A tropa do Serrão Que convocou Hoje eu tô na pista Pronto pro caô A tropa do Serrão Que convocou Felizmente Olha, é perdido O racha que é SW4 Aqui, os caras sumiu O cara da SW4 sumiu do Instagram Sumiu do mundo Tô na pista de telefone Entendeu? L Martins, porra Abre o espaço que o cara chegou Tá continuando a espirar Música 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 Aí, brother Se hoje não deu certo pra você Amanhã é um dia bom pra começar de novo É, galera Não desiste não, aí Se você tem um som Música 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 WF Filthy A CIDADE NO BRASIL 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 ELEMINE NÃO HEIN CREATE TÔ CAUSE TÔ COU DEMPRECHÉ O que é isso? A gente vai mandar pros alemão, pra puta que barulho que os aderolais moço, põe moda, põe moda, põe moda, são carros ilegais no nosso país. Ali é caute, malandro, pega, pega, olha lá quem é, mas através do fuê nem dá pra ver os boné, pega, eu tô nem o sono da escola, pra doer atrás de vinho, mas toda a sua pessoa está. E é dois lugares só, viu? Creto! É só os seis famoestos. O famoso carro Marmita. Só, por quê? Só leva o Kikone. A meta sempre foi ser melhor do que ontem, e nunca ser melhor do que ninguém. Tchau, tchau. Joga, 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 joga. Eu quero ver Eu quero ver a moreninha Com a bunda batendo Com a bunda batendo Aí, mano, eu fiz o esquema que você me falou, olha lá, eu puxei os material pra frente, pô, tá fé? Ó, mano, deu outra cara, tá realçou, puxei os outros fãs pra frente, coloquei essas divisórias aqui, ó, pra não poder forçar o vidro, tá ligado? Puxar as caixas pra frente tudo aí, mano, salvou, deu outra cara, vô, do, só força, obrigado pelo conselho. Eu dois. E aí? E aí? Obrigado.